Estamos hoje aqui na sala da presidência do IP Saúde, IP Saúde, sala da presidência, onde o presidente recebeu a chapa 1 para ouvir e escutar as intenções hoje. E eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Flávio Oliveira, que é conselheiro efetivo, candidato a conselheiro efetivo. Flávio, fala um pouco sobre a impressão que você teve hoje, sobre essa intenção de vocês aqui mostrarem os objetivos da chapa 1. Primeiramente, é uma satisfação encontrar o gestor como presidente do IP, sendo nosso colega, o Julio César. Então é extremamente gratificante poder discutir um assunto que é extremamente importante para a nossa classe, que é a saúde, né? E iniciar novamente a discussão de como a gente pode colocar para os nossos profissionais, futuramente, caso eleita a chapa 01, esse processo em andamento. Bom, o objetivo aqui é mostrar o interesse em trazer saúde para os veterinários ou tecnistas e também para os familiares. Mas deixar bem claro que foi uma visita de intenção. Com certeza, é uma visita de intenção, porque nós somos candidatos, nós somos eleitos, nós pretendemos ser eleitos, né? E nada mais importante do que tratar isso com um colega, né? Pensando no futuro, tanto do profissional médico veterinário, quanto do profissional zootecnista, hein? E faz parte da nossa plataforma essa intenção, né? Nós temos e vamos colocar de forma bem positiva, caso eleito, essa discussão logo junto com o presidente do IP ou o Julio César.